E projetos para evitar o desperdício de recursos naturais nos locais de trabalho podem trazer economia para os cofres públicos e também para o meio ambiente. Por isso, ações como a gestão racional de resíduos e a reutilização de materiais receberam prêmios esta semana. Contratos mais curtos e contra-cheques em versão digital para os funcionários. Ao lado da impressora cada vez menos utilizada, um cesto de reciclagem. Essas pequenas medidas resultaram em grandes números para a Caixa. Em 2011, o banco economizou 43 milhões de folhas de papel. E com isso, 8.500 árvores deixaram de ser derrubadas. Mais do que 5,4 bilhões de economia que foram registradas pelos projetos, nós temos o aculturamento, o que a gente pode dizer que é o DNA da empresa. Hoje faz parte do DNA da empresa a preocupação com a luz elétrica, com o gasto de energia, com o gasto de água, com o gasto de papel, com o gasto de toner. Enfim, permeia a organização e essa preocupação com o uso sustentável, o uso racional dos resíduos. A experiência da Caixa foi um dos 12 projetos vencedores do quarto prêmio A3P, uma ação do programa Melhores Práticas da Agenda Ambiental na Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. O programa foi criado para incentivar práticas sustentáveis na administração pública de municípios, estados e da União. A ideia é que as instituições adotem medidas como a coleta seletiva solidária e programas de economia de energia. O governo tem que dar o exemplo. A primeira coisa para convencer uma sociedade de que ela deve mudar hábitos e comportamento é o próprio governo mudar o seu. Então eu acho que nós estamos promovendo o desenvolvimento sustentável por meio do exemplo. E a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, foi premiada na categoria Gestão de Resíduos pelo programa de reciclagem da empresa.